Hoje, a Igreja nos convida a nos fortalecermos o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo da Santíssima Trindade, para que combatamos, resistamos as tentações do mal. Então, peçamos perdão, quando nem sempre priorizamos no cotidiano de nossas vidas, a oração. É a erva que nos dá o suporte para resistirmos ao mal. Então, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a nós, irmãos e irmãs, que peguei por muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha da grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãs e irmãs, que morreis por minha Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Amoroso e misericordioso, venha a compaixão de cada um de nós, venha os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Nós oferecemos este santo sacrifício carístico por todos os nossos fiéis paroquianos, atores, contribuintes visibilistas, benfeidores e fiéis falecidos. de uma forma especial, nós oferecemos, pelos cinco dias da Páscoa, de Francisca Jean Ferreira, o doma de saudade.